Instituto Nacional de Desenvolvimento, Mão de Obra, Instituto Público, realiza a competição Habilidade e Amizade Internacional, Badala Ulu, no competição Habilidade Nacional, Badala Ulu, Tinanrinrua, Ruanulu Resinhat, quarta-feira, Nê, e a Salão Dombosco, Kumorodili. Fortunato de Assunção informa, competição, Nê, ato promove a juventude Sira, Neberralau Formação e a Centro Acreditação Sira, ou de Maituir, competição e a área de instalação elétrica, soldadura na hospitalidade. A competição, Nê, ato promove a juventude Sira, Neberralau, promove a juventude Sira, Neberralau, na formação e a Centro de Formação Acreditação Sira. O Ulu, nê, ato promove a garantia, mas também, ato promove a promove a juventude Sira, na formação e a competição. Nê, ato seminário, então, agora, agora, E na rua é a competição halal da lei da. Competitor Sira, quem participa é a competição, mas o centro de formação acreditado no nosso Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional Sira. A instalação de eletricidade está envolvendo o competidor Sira, mas o centro de formação acreditado Sira, mas o ensino secundário técnico vocacional Sira. Agora, eu competi na área de eletricidade, mas o centro de formação acreditado, mas o centro de formação acreditado, mas o CNFP Tibar, Carlos Gamba Fatumaca, mas o CNFP Becora. Então, o competidor na área de eletricidade, a instalação de eletricidade, e o competidor não é, o centro de formação acreditado diferente. Enquanto o total competidor, o CNFP participa, e a competição instalação eletricidade, a mutua que não é em rito. A competição, durante o Loro Tolo, o Loro Sanolores em Tolo, o Remata, e o Loro Sanolores em Lima, o Fulano. E o Loro Sanolores em Tolo, o Oto San